Aí galerinha Limão mirim brotando aqui Gente, aí ó Tá lindo Ó Cheira ó Perfume da Amatura Galerinha Tá lindo né Ó pra isso Florando com força Limão mirim Já tá entrando limão Quatro limãozinhos Olha que beleza Quatro limão Eita Aí galerinha Tá lindo E aí Tá lindo ele Tá um pé bonito Aqui Limão mirim Maravilha E aí Obrigado.